Oi gente, meu nome é Simone Fonseca, sejam bem-vindos ao meu canal. E o vídeo de hoje é mais um vídeo de comprinhas. Espero que vocês gostem, se vocês gostaram não se esqueçam de curtir e compartilhar, de se inscrever no canal e de me seguir no Instagram, arroba Simone Fidel. E começando pela Renner, comprei uma calça cropped lá, que é aquelas calças que são mais curtinhas, aí tem uma abertura aqui do lado. E eu paguei R$59,90 nela, e ela custava R$89,90. Na Marisa, eu comprei esse pijama, hashtag badgirls, e essa é a parte de baixo. Eu paguei R$29,90, e ele era R$59,99. Comprei na Riachuelo, mais uma camiseta do Harry. Acho que é a última, gente. Ela tem um tecido mais gostosinho, sabe? E ela é toda flocadinha, não sei se é assim que fala. É gostosinho de passar a mão aqui. Ela custou R$39,90. Eu comprei também na Constância, uma loja de calçados, esse tênis, que é da nova coleção, cheio de flores. Ele custou R$99,99. Comprei esse Oxford Off-White, que estava na promoção. Ele custava R$139,99, e estava por R$99,99. E comprei esse tênis também nude. Ele tem todo um trabalho de... Parece um trançado, não sei bem o que que é. Já usei ele, inclusive. E ele era R$169,99, e eu paguei R$69,99 nele na Constância. Comprei no Xinguim, que sabe? Nessas lojinhas que tem lá, que tem aqui no centro de São José. Esse Squirtle, que ele é um Pokémon, né? E ele é uma gracinha, gente. Você pode pendurar, só que a gente tentou pendurar aqui em casa, só que não deu muito certo. Não, porque ele é meio que pesado. Eu comprei de presente de aniversário pra minha irmã, e ele toca uma musiquinha, ó. E também nessa mesma lojinha, eu comprei esses dois batons da Luizance. É um lip balm, turma da Lu. E aí, gente, eles têm esse roxinho bonitinho, né? E cada um de uma corzinha. Esse aqui tem um cheirinho gostosinho, que eu não sei definir exatamente o que que é. E esse daqui tem cheiro de uva, eu acho. E ele é dessa cor. Só que, quando você passa na boca, ele fica bem rosa. Tipo, parece aqueles batons 24 horas, sabe? Que tinha antigamente. E eu comprei esse batom também, na Mega Vale, que é da... RK By Kisses. Eu paguei 5 e pouquinho nele, na Mega Vale, e ele é um produtor labial, lip elixir, condiciona, repara e previne lábios secos e rachados, como tem extrato de rosa mosqueta, manteiga de karité e vitamina E. Ele não deixa um rosa tão forte quanto os outros dois que eu tinha comentado, mas ele tem um cheiro muito estranho, gente. Eu não gosto muito desse cheiro, não. Eu comprei na Calca no Show. Eu comprei muito chocolate, e obviamente eu não vou ficar mostrando pra vocês, mas, gente, esse chocolate é uma coisa mais linda do mundo. Custou R$8,90 cada um. Aí esse daqui é um... Ele tem... Ele é chocolate ao leite, com recheio sabor erguete de morango. Erguete de morango. E esse daqui é um tablet de chocolate ao leite, com recheio sabor brigadeiro. Aí aqui atrás tem uns desenhinhos também, dos dois lados. E aqui fala que é pra você presentear alguém, escrevendo uma mensagem aqui em cima. Olha, gente, eles são muito lindos. Eu comprei no Mercado Livre, essa Monster Hyde. Eu paguei R$125,00 nela, mais o frete, se eu não me engano. Foi super barato, porque ela é bem mais cara. Ela é a Astra Nova. Ela é um ET. Ela tem só quatro dedinhos. Dá uma gracinha. E aí ela vem com esse suporte. E aí ela fica ou o tempo todo pendurada aqui, né? Ou você pode ligar ela, e aí você coloca, passa a guitarrinha dela aqui por cima, e ela fica flutuando, enquanto essa parte aqui fica piscando. É bem legal. E por último, eu ganhei no sorteio esse livro da Roku. E o sorteio também era da Roku. Comportamento altamente ilógico. Vamos ver assim. Assim. Não tem nada de especial por dentro. E é só isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de curtir e compartilhar, de se inscrever no canal e comentem aqui embaixo o que vocês acharam. É só isso. Tchau!